Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral, as cinco pessoas foram presas, envolvidas em um homicídio do chamado Tribunal do Crime. O que é o Tribunal do Crime? É aquela história, né? A turma prende, julga, condena e executa. E a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Conta aí, Camila. Luares, você definiu bem o que significa essa forma de atuação desse grupo, né? Que é essa forma que é intitulada de Tribunal do Crime. Eles deliberam quando algum problema surge, eles deliberam o que vão fazer e eles mesmos executam. É um grupo formado por pessoas em situação de rua, com passagens por tráfico de drogas e pessoas também que são usuárias. Nesse crime específico, ele aconteceu no dia 16 de novembro do ano passado e foi uma pessoa, um homem, né? Um homem que furtou uma bicicleta ali do próprio grupo que fica ali na região do Terminal do Dergo. O Tenente Coronel Paulo Henrique vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse crime. Inclusive, a gente tem, a gente divulgou na época, né, Luares, e a gente tem algumas imagens aí que mostram que eles colocaram fogo no corpo dessa vítima, né? E isso também chamou bastante atenção da polícia quando vocês passaram a procurar esses suspeitos do envolvimento desse crime, né? Boa tarde pro senhor, Tenente. Boa tarde. Mais uma vez, a Força de Integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. E, principalmente, que a comunidade fez com que desvendasse essa investigação, chegasse a essas conclusões. Porque nós tomamos conhecimento, inicialmente, pelos grupos com a comunidade. Aquelas imagens começaram a chegar pela luz do dia, próximo horário de almoço, pegando fogo numa labareda. De repente, quem estava pegando fogo era uma pessoa dentro daquele cômodo. E, a partir das informações trazidas pela comunidade, fomos averiguar a situação em que constatamos alguém praticamente todo incinerado naqueles colchões. E, com as imagens que estavam chegando de pessoas que estavam trafegando na rua, pessoas que estavam dentro de veículos, conseguimos identificar as pessoas que estavam passando ali perto a chegar num autor. No mesmo dia, nós conseguimos prender o principal autor, que é o que deu, antes dele ser queimado, ele foi esfaqueado. O que a gente chama de vulgo testa. Ele assumiu o delito pra gente, que as informações já foram compartilhadas de imediato com a Polícia Civil. Eu e o Dr. Vini, a gente já faz isso há cerca de um ano. E ele assumiu, só que a motivação que deu no momento foi outra. Ele falou que tinha problemas pessoais, que a vítima tinha ficado com a sua namorada, que também é uma das presas. E, na época, justificou isso. Só que, com o decorrer do período, a gente trocando informações, o Dr. Vinicius, com a sua equipe, a nossa agência de inteligência, conseguiu desvendar outras coisas, que é o que vocês acabaram de explicar em relação ao Tribunal do Crime, que é até interessante o Dr. Vinicius passar por essa fala, que desvendar que não tinha nada a ver de relacionamento pessoal. Em si, o julgamento deles em relação ao que aconteceu. Eles não aceitam crime entre eles ou crimes que vão chamar a atenção da polícia militar para aquele local para atrapalhar o tráfico deles ou o próprio uso deles. E é isso justamente que eles fazem, né? Se alguém comete um furto ou roubo e atrai a atenção da polícia, eles tendem a fazer justamente isso, né? Ou a agressão ou a morte, como aconteceu. A vítima tem uma imagem dela indo com eles, parece que está involuntariamente. É como se ela soubesse, eu vou tomar uma pé, eu vou apanhar para poder pagar a pisada que eu fiz. Mas se ela soubesse que ela ia morrer, ela provavelmente oferecia uma certa resistência. As imagens mostram ele indo tranquilamente para aquela região e de repente foi esfaqueado e depois colocado no envolto do colchão e botado fogo nele na época. Agradeço pela sua participação aqui, Tenente Coronel. Vou conversar agora com o Vinícius Teles, ou Luares, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Lembrando que essa vítima havia furtado uma bicicleta de outra pessoa em situação de rua e eles não admitem esse tipo de crime ali entre o próprio grupo deles, principalmente da mesma região, né? Delegado, boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente. Então, percebeu-se que o que efetivamente ocorreu foi um furto e eles se reuniram e deliberaram qual que seria a punição. Ele acreditou a princípio que seria apenas agredido, Entretanto, lá, eles, depois já de amarrado dentro daquele cômodo, eles decidiram matá-lo e depois atirar fogo ao corpo. Essa semana vocês fizeram a prisão, a primeira prisão dessa pessoa, do principal executor ali, né? Que deu as facadas lá em novembro ainda do ano passado. E essa semana vocês prenderam outras quatro pessoas. Quem são essas pessoas? Tem passagens pela polícia? São pessoas em situação de rua? Há outras pessoas também sendo investigadas que ainda não foram presas? Exatamente. Esses quatro que foram presos estavam, de uma maneira ou de outra, envolvidos, seja observando as adjacências enquanto o crime era executado, seja buscando a gasolina para atirar fogo, o colchão. E um está foragido, né, que é o Carlos, e um outro ainda precisa ser identificado. Mas nós temos confiança de que, nos próximos dias, nós conseguiremos, inclusive com o apoio da população, identificar esse que ainda não foi qualificado, que passa ajudando o transporte do combustível e também prender o que está foragido. Quem são essas pessoas? São pessoas em situação de rua? Ali que eles mantêm o mesmo grupo de traficantes também? Isso. Praticam pequenos tráficos, são pessoas em situação de rua, são dependentes químicos, aquele tráfico que é executado muito mais para manter a própria dependência. E é como o coronel disse, eles não querem atrair, eles têm como se fosse uma justiça paralela, eles mesmos resolvem os problemas deles. Mas, quando vem, vindo à nossa tona, é claro que o Estado toma pronta providência. Agora, por quais crimes, pelo menos esses cinco que já foram presos, vão responder? Homicídio qualificado, né, pelo motivo fútil, pela impossibilidade de defesa, por ter envolvido fogo e o meio cruel. Agora, delegado, existem outros grupos que atuam dessa mesma forma, né, essa forma de tribunal do crime, espalhados pela cidade, né, de que eles não gostam de atrair essa atenção da polícia e eles mesmos deliberam ali aquela situação, decidem o que fazer e executam. Exatamente, não só no que toca a pessoas em situação de rua, mas no que toca ao crime em geral. Se você perceber também que no alto escalão do crime organizado é assim, um criminoso que tem um problema com outro criminoso, ele não vai chamar a polícia, né. Nesse caso, foi o que aconteceu. Muito obrigada pela sua participação. Vinícius Teles, da Polícia Civil, Tenente Coronel da Polícia Militar. Olá, Ares, eu volto com você. E esses moradores de rua têm se transformado numa tremenda dor de cabeça para as autoridades, né. O Coronel Paulo sabe disso. E uma coisa que eu sempre falo aqui, Camila, juntando, é isso que estão se falando agora, que você está trazendo aí com o delegado, com o Coronel Paulo, e com o comentário, a crítica que eu fiz em relação ao comerciante do Jardim América é, se tem uma coisa que eu me orgulho, cara, se tem uma coisa que eu me orgulho é, não, eu sou justo, né. Quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que criticar, eu critico. E não devo satisfação, a não ser para os meus patrões e meu telespectador. O Coronel Paulo é um camarada que se a gente enxergar, ah, mas o centro e Campinas, a violência, aquela coisa. Mas o que a equipe dele tem sido feita, e eu sou testemunha disso, porque eu acompanho muito, esses moradores de rua, nós precisamos encontrar uma saída. Qual é a saída? A prefeitura não pode chegar lá e falar, ah, aqui você não fica. Aqui você não fica. Porque todo cidadão brasileiro tem direito a ficar na rua. Aí não pode fazer nada. Mas ele pode defecar na porta da loja, ele pode arrombar a porta do comércio, ele pode não. Ele faz isso porque acaba se sentindo no direito. Aliás, o Coronel tem feito, tem buscado uma forma de reunião com a população do centro e Campinas, que é lives. Camila, tem uma live programada, né? Vê se o Coronel Paulo lembra, parece que é hoje, né? Ele faz uma live onde ele reúne os moradores do bairro sem fazer ninguém sair de casa, nada disso. Tem feito um trabalho e eu tenho acompanhado isso, porque eu cobro muito dele, né? O Coronel Paulo sabe disso, né? Coronel, dá o socorro. Coronel, a coisa tá assim. Coronel, faz isso. Então, eu elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Tem uma live que ele vai fazer, que ele tem feito com a comunidade. Vai ser com o público de onde que ele quer, Camila? O Luar está parabenizando o trabalho de vocês, principalmente por essa atuação direta com a comunidade, de também estar tentando resolver ali, de certa forma, alguma, essa parte dessa questão das pessoas em situação de rua. E ele tá me dizendo que vocês programaram live, vocês fazem lives, né? Hoje tem uma live, vai ser às 19 horas. A gente faz uma por mês, que é uma forma que a gente encontrou de estar interagindo com a comunidade, dando respostas sobre as estatísticas, pra que a sociedade tome conhecimento dos crimes que aconteceram no mês anterior e traga informações pra gente. A gente tentava fazer essas reuniões presenciais, e cada um tem seus problemas, família, trabalho. Aí, de repente, alguns meses começamos a fazer online e houve a maior participação, que a pessoa tá no celular dela, onde estiver, começou a participar e trazer. Ela recebe informações sobre como é que tá a sua região onde você mora, a sua região onde você trabalha e trazer informações pra gente. Essa interação tá sendo muito válida. A nossa live hoje vai ser a partir da 19, no canal do nosso batalhão, 38BPMCPC, pelo Instagram. Muito obrigada, novamente, pela sua participação aqui com a gente, Luaris. Obrigado, parabéns. Então, você que é de região do Centro e Campinas, quer oferecer, dar dicas, cobrar, questionar, entra lá na live, que vai ser 19 horas. Então, é uma forma que tem sido feita para manter contato com a sociedade. Agora, tá difícil, né, amigo? Eu, você, nós temos que seguir regras. Morador de rua, não. Tem direito a fazer o que eles querem, porque, meu amigo, não pode obrigar ninguém a sair de casa.